Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com você que pretende fazer um mestrado, uma pós-graduação, mas não tem ideia por onde começar. Vamos lá, o primeiro passo é você ter clareza dos objetivos do porquê você deseja fazer um mestrado. Como assim? Vamos lá, assim como qualquer outro curso, o mestrado ele é um meio de você atingir um objetivo maior, nunca o fim. Por exemplo, vamos supor que você deseja ser um professor universitário, seguir uma carreira acadêmica, ou então você deseja ser um pesquisador, ou seja, o mestrado ele é um meio que vai te possibilitar essas conquistas. Por isso que ter clareza de qual é o porquê, qual é o motivo maior que tem por trás de você fazer um mestrado, é extremamente importante. É isso que vai te dar motivação em participar de toda essa jornada. Quando o aluno ele tem clareza do porquê fazer um mestrado, fica muito mais claro e fácil para você escolher a sua área de atuação, a linha de pesquisa, inclusive escolher um orientador. Além disso, também se preocupe com a escolha da universidade. Hoje você pode consultar lá na plataforma da CAPES o conceito dessa instituição. Então, verificar a reputação da instituição, a avaliação que esse programa de mestrado oferece também é importante, né? Que critérios que você deve levar em consideração para escolher uma linha de pesquisa e um orientador. Bom, o primeiro ponto é identifique as áreas de interesse. Quais são as possibilidades que você tem, quais são as áreas que você tem e verifique uma área que seja interessante para você, né? Considere seus objetivos durante a carreira, aquilo que você gosta, que você tem mais afinidade, que você gostaria de se especializar. Isso vai te dar um direcionamento da busca, né? Pela busca dessa linha de pesquisa. Pesquise também os orientadores, né? Converse com os professores, veja a linha que cada um deles trabalha, verifique se você tem sintonia, se você tem afinidade com esses orientadores, né? Conheça o perfil acadêmico dele. Além disso, verifique se essa pessoa está disposta, né? A te orientar dentro das suas condições, se você pretende fazer esse mestrado trabalhando ou se você pretende ter uma dedicação exclusiva ao programa. Tudo isso precisa ser alinhado no início para que você realmente, né? Seja bem sucedido, né? Por que que esses critérios são importantes, por que que a linha de pesquisa e a escolha do orientador é importante? A linha de pesquisa, ela vai direcionar a sua carreira durante a pós-graduação, tá? Não é só o ponto de vista de aprendizado, das experiências que você vai adquirir durante essa jornada no mestrado, mas a linha de pesquisa, ela também vai te dar um direcionamento de oportunidades futuras. Por exemplo, vamos supor que você deseja ser um professor universitário, que você queira se inscrever para um concurso em uma universidade pública. Existem algumas universidades que elas fazem editais específicos, então, por exemplo, eu quero um professor que ele tenha uma formação em química e um doutorado, por exemplo, em química analítica, e o seu doutorado, seu mestrado foi numa área diferente. Então, isso também vai estar relacionado com as oportunidades, né? Para pessoas que desejam ser professores universitários em universidades particulares, a linha de pesquisa não é um fator que vai ter um peso tão forte, mas se você pensa em seguir uma carreira pública, a linha de pesquisa, a área que você fez o seu mestrado e até mesmo seu doutorado, vai fazer muita diferença, tá? Em relação ao orientador, ele vai ser o seu guia durante o mestrado, durante o doutorado, durante a sua formação. Então, ter uma boa relação com o orientador é importante, né? Para que o trabalho final, ele realmente tenha o sucesso esperado, né? E para que você tenha o amadurecimento e crescimento como aluno, como estudante durante essa etapa. Então, ter uma boa comunicação com o orientador vai ser fundamental para que você seja realmente bem sucedido durante o seu mestrado. E como eu disse, deixe claro as suas expectativas e as suas necessidades desde o início. Isso vai fazer muita diferença em relação ao seu relacionamento, tá? De novo, se você pretende fazer esse mestrado trabalhando, se você pretende ter dedicação exclusiva, tudo isso precisa ser comunicado e alinhado com o seu orientador antes de iniciar o programa, para que você realmente tenha sucesso. Depois que você finalizou todas essas etapas de escolher a instituição, escolher a linha de pesquisa, escolher o seu orientador, aí existe o momento de você se preparar para o ingresso do programa. Como que eu me preparo para o ingresso? Como que eu me preparo para avaliação? Isso depende muito das exigências do programa, tá? Diferente, pessoal, de um vestibular, que muitas vezes a gente tem um processo padrão dentro da universidade, um programa de mestrado, ele tem características específicas. Mesmo que você faça na mesma instituição, eu quero fazer um mestrado na Universidade de São Paulo, por exemplo, dependendo do instituto ou da faculdade, vai ser diferente esse processo de seleção. Existem mestrados, né? Existem programas de mestrado que vão cobrar de você uma prova dissertativa, existem programas que vão cobrar de você um exame de inglês, existem programas que você vai passar por uma entrevista, outros vão cobrar de você a entrega de um projeto. A maneira como você vai ser cobrado para o ingresso depende muito das exigências do programa. Então, como que você se prepara? O primeiro passo é fazer uma análise desse edital, verificar quais são as exigências, para que você realmente possa criar uma estratégia de aprovação nesse programa. Mas não crie essa estratégia, não pense na aprovação, se tudo aquilo que eu falei antes não estiver alinhado. Tenha clareza de qual é a área que você quer fazer o seu mestrado, qual é a instituição que você pretende fazer o seu mestrado e converse com possíveis orientadores. Quando você tiver isso bastante amadurecido, aí vem o momento de você realmente se preparar para o ingresso. Não esqueça, a área de formação vai ser um grande direcionador para a sua carreira no futuro. Então, isso é extremamente importante e precisa ser avaliado logo no início para que você realmente tenha sucesso nessa sua jornada acadêmica.